Para acabar com as micoses de pé de pano branco, não precisa tanto, basta Clotrimix Creme. Para acabar com as frieiras, não precisa tanto, basta Clotrimix Creme. Clotrimix é um creme que acaba com as frieiras, o pano branco e outras micoses em apenas duas semanas de uso. Agora você já sabe, para acabar com as micoses, basta Clotrimix. Clotrimix, o fim das micoses. Clotrimix.